Eu sou o Richard Rasmussen e vamos falar da fase larval de uma mosca, a mosca varejeira. O berne é uma infestação parasitária que é causada por larvas de uma mosca. A mosca varejeira, ela deposita seus ovos em feridas ou machucados abertos. Os ovos eclodem e as larvas se desenvolvem alimentando-se da carne do hospedeiro. Oh meu Deus! Se não for retirada, ela vai se transformar em uma mosca alada e aí ela volta, né? Recicla o seu ciclo novamente. Dói muito ser comido vivo e pode ter certeza, quando o veterinário retira a larva, ele não pode deixar qualquer resquício da larva. Pois a infecção pode aí ser muito mais complicada. Esse conteúdo é oferecido por Defense Pro, repelente para roupas que realmente garante que você não seja picado por insetos. Pois 75% das picadas dos insetos, os perilongos, são feitos através da roupa. Você sabia? Não? É isso aí. Ih, você não tem berne nenhum, porque a gente não permite. Ai! Oh, que isso? Nossa, que nojo! Eu acho que isso é um berne!